Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E o podcast aqui está sendo especial, vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que é comunicação, comunicação principalmente assertiva aqui no setor mineral. Eu trouxe um colega nosso que a gente sempre se encontra em eventos, agora está nos dando a honra aqui de uma entrevista exclusiva aqui no podcast da mineração, Dani Vilar, guria da comunicação. Dani, muito obrigado pela sua participação, Dani. Obrigada a eu. Sabe que esse é um momento muito especial para mim, eu sou muito fã do trabalho de vocês. Eu que agradeço. Pessoal, dá uma... aqui é a pinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobim, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria, ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience. Serviços de consultoria avançada em geossciências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Beleza. Agradecer a todos os patrocinadores aqui do podcast da mineração. Como eu falei, pessoal, vamos falar sobre assertividade da comunicação no setor mineral. Dani Vilar, ela tem um perfil bastante bacana lá no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, que é Guria da Comunicação, vou deixar aí na tela para vocês. Ela é especialista em comunicação e ajuda pessoas, principalmente do setor mineral, a aprimorar a sua assertividade e eficácia nas interações. Então, Dani, responde para a gente, né, como é que a comunicação assertiva pode impactar diretamente a eficiência e eficácia das equipes do setor mineral, onde a gente sabe que é uma correria, prazes, metas, são bastante rigorosas. Bem, Johnny, o que acontece? Primeira questão é a gente entender de quem que a gente está falando. A gente está falando da equipe interna, a gente está falando como, por exemplo, da comunidade ou de outros stakeholders. Acho que esse é o primeiro passo para a gente partir para como é que é que isso vai impactar. Mas, de forma geral, a gente vai acabar impactando em mal entendidos, o que acontece muito dentro dos setores, atraso dentro dos processos, conflitos internos. A gente vai acabar tendo decisões, muitas vezes, mais lentas, né, porque dentro desse contexto, muitas vezes, as decisões são tomadas por uma pessoa, ao invés de ter um processo de delegação, o que acaba comprometendo ali a qualidade, né, e aí dando aquele... aquela questão de desmotivação da equipe, né, porque parece que as coisas não fluem. Então, a gente precisa olhar para esses pontos, né, e o que muita gente olha, na verdade, porque a gente cansa de ouvir pelos corredores dos eventos, que o problema dentro da empresa é a comunicação, né, esses são apenas alguns exemplos, mas é preciso olhar para isso e pensar de que forma eu posso utilizar, então, a comunicação dentro desses processos todos que estão gerando esses pequenos conflitos, que lá no fundo, né, o que vai acontecer? Uma equipe desmotivada não produz do jeito que muitas vezes o gestor gostaria que produzisse, uma comunidade desmotivada não vai ter uma abertura para você entrar e fazer um trabalho bacana também. Então, aí a gente começa a pensar como que a gente vai resolver isso, né, e aí a gente tem diversas estratégias, né, para trabalhar isso, tanto interno quanto externo. Você falou um negócio muito importante, que é aquela comunicação com clareza mesmo, né, eu me lembro que quando, é, algum meio do meu, metade da minha carreira, metade da minha carreira, eu participei em vários grupos de melhoria contínua na empresa, e eu falava com o pessoal, eu fiz, olha, a gente precisa ter que falar, dizer para o pessoal como é que é o nosso serviço. Aí vinha aqueles termos técnicos, aquele negócio, eu falei, não, ele precisa entender. Aí eu entendo, aí eu peguei, entendo, então, peraí, aí chamei uma pessoa que não era dinário, eu, você lê isso aqui, ela, você entendeu ela? Ela não entende, não. E tá vendo? Então, tem que ser clareza, tem que ser claro. Não, esse é o primeiro ponto, né, a gente tem que ter uma comunicação extremamente clara. Então, assim, o que é a comunicação clara, né? É a comunicação que não vai deixar a margem para ruídos e suposições. Então, eu consigo ser clara contigo no momento que tu me compreendeu e não ficou com dúvidas, e não ficou achando que eu disse alguma coisa, né? É uma informação que a gente vai passar de forma concisa, então, ela não tem excesso de informação, eu não fiquei ali enrolando, sendo prolixo, né? E aí, tu consegue entender facilmente, porque tu é claro, tu é direto, e completa, porque ela tem que cobrir todos esses pontos que tu precisa passar, né? Ela não pode deixar espaço para lacunas, espaço para você ficar imaginando coisas, como eu disse antes, né? Exatamente. E pegando um gancho nisso que você disse, Dani, nesse nosso setor mineral, a gente sabe que a gente precisa de decisões técnicas, decisões rápidas, né? E como é que a gente precisa, como é que a gente, na sua opinião, né? Como é que a gente garante, como é que a gente pode garantir que essas mensagens sejam bem claras e bem interpretadas? Bom, a primeira questão, então, é a gente pensar no modelo da comunicação assertiva, que ela vai ter que ter, então, essa mensagem, né? O foco na mensagem, o que eu quero, por que a gente está se comunicando. Isso vale para tudo, né? Isso vai valer para a organização da sala de trabalho até a apresentação para um investidor ou a apresentação para um órgão licenciador ou para a comunidade. Então, o que eu quero com essa mensagem? Muitas vezes, as pessoas só chegam no lugar e despejam um monte de informação e seja o que Deus quiser. Então, seria isso. Foco na mensagem, não deixar espaço, né? Para as pessoas ficarem imaginando o que é que você está falando. Então, tem que ser, além de muito claro e ter esse foco, falar de uma forma que aquele teu público entenda. Por isso que lá no início da nossa conversa, eu falei, para quem você está falando? Quem que é o público dessa mensagem? E aí, eu não estou falando, assim, que você tem que falar corretamente, que você vai mudar os termos, a forma como você se porta. Não é isso. É uma questão de compreensão, como o exemplo que tu deu. Uma pessoa leiga, ela não vai entender, por mais que seja a coisa mais óbvia para ti, mas é mais óbvio para ti, porque tu estudou aí 10, 15, 20 anos, isso faz parte, né? E aí, entra também, dentro dessa questão, uma terceira, um terceiro ponto, né? Foco na mensagem. Evita pressupostos. E o terceiro ponto, que é extremamente relevante e que normalmente é deixado de lado, que é o feedback. As pessoas, muitas vezes, pensam que o feedback é assim, ah, eu vou chamar alguém para elogiar ou eu vou chamar alguém para brigar. E, gente, feedback não é só nesses dois momentos. Não é só para elogiar ou para... Deu alguma coisa errada para você. Fez algum tipo de ação, você tem que ter um feedback. No setor de eventos, né? Pelo menos, a gente chama ali o debriefing, né? O que é o debriefing? No início, a gente tem o briefing. No final, a gente tem o debriefing. Então, independente do que foi o evento, no caso, ou a gente pode dizer um evento dentro da empresa, que seja uma reunião, as pessoas vão se reunir e perguntar o que deu certo, o que deu errado. E conversar sobre aquilo ali para que não aconteça novamente ou, para o que deu certo, aconteça novamente e melhor ainda, né? Não, exatamente. A gente fala muito essa questão. Eu converso muito com a equipe aqui sobre quando a gente está em evento, no final de todos os dias, digo, o que é que aconteceu hoje? O que é que a gente pode fazer melhor? E um corte que eu tiro aí do que você falou é a questão do como se portar o público. É falar com clareza mesmo. Ah, não, eu vou falar coloquialmente, porque o público... Não, é falar com clareza. Que a equipe vai entender, todo mundo vai entender, independente... Ah, não, nunca... Uma coisa que aconteceu comigo, Dani, que eu estava na avenida lá, lá no avenida que eu trabalhei, que eu conversando com o pessoal, ele falou, você é operador de que equipamento? Eu falei, não, eu sou engenheiro. Como assim? Falando com a gente, qual o problema? Não, não fala com a gente. Eu falei, não, gente, isso aí não existe, não. A gente está aqui para se comunicar, para fazer um... Ontem eu falei, você é a ponta do meu serviço, o plano é esse, se eu não executar e não me entender, não vai dar certo. Não, e isso que você está falando é muito interessante, porque se acontece alguma coisa lá na base, vai, de alguma forma, chegar, muitas vezes pode chegar lá no presidente da empresa, porque é um joguinho de dominó, uma coisa que vai na outra. Então, não tem como você não ter esse diálogo horizontal. Sei que muitas empresas acabam tendo esse diálogo vertical com líderes, muitas vezes, até inacessíveis, e as pessoas ficam como essa pessoa que está dizendo aí, meio que com vergonha, assim, nossa, como você está aqui falando com a gente. Isso precisa ser desmistificado, isso aí tem que ter... A comunicação, até para o cara treinar, na verdade, se ele não treinar dentro de casa, onde é que... Como é que ele vai se portar lá fora? Uma questão que acontece muito também, aí, dentro desse sentido, é... Eu fiz um... Uma capacitação com os gestores, e esses gestores vão lá apresentar para um órgão licenciador uma documentação. E aí, esse cara pega essa... Esse treinamento específico, que foi para ele falar com a imprensa, por exemplo, e ele fez um treinamento e ele acha que esse treinamento vai valer para todas as outras coisas que ele vai fazer na vida dele. Então, por exemplo, se eu faço um treinamento com alguém para ele falar com a imprensa ou falar com um órgão licenciador, não é o mesmo treinamento que eu vou fazer para ele falar com o pessoal lá da comunidade, porque ele tem que ser muito mais aberto, ele tem que ser muito mais acessível. Não é um ambiente formal, apesar de ele ter que ter uma formalidade, porque é o trabalho dele. Então, a gente vê, às vezes, o pessoal cometendo algumas gafes porque quer utilizar essa linguagem super formal e também se colocar em um lugar que a comunidade acaba se sentindo. Não é que é um gestor queira fazer isso, entende? Mas, às vezes, a comunidade acaba tendo o sentimento do teu exemplo, que é, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar quieto, eu não vou perguntar. E aí, a gente entra num outro grande problema da comunicação, que é, o cara acha que ele está falando e está todo mundo entendendo e, na verdade, as pessoas não estão entendendo, elas só não estão perguntando porque elas não sentem que elas têm a liberdade para perguntar. Exatamente. e pegando um gancho no que você disse agora, né? Então, qual seria a melhor estratégia que você recomenda para evitar esses ruídos ou mal entendidos? Bom, aí a gente tem que trabalhar de novo, para quem a gente está falando, mas, uma das questões que a gente precisa sempre pensar na comunicação é qual é o canal, qual é o sistema de comunicação que a gente vai utilizar. E aí, a gente sempre tem que utilizar o sistema que funciona, não adianta eu dizer assim, ó, a partir de amanhã todo mundo vai usar o Slack. Se as pessoas não foram treinadas, se as pessoas não têm esse costume, isso é um grande problema, né? Então, assim, você primeiro tem que ensinar e colocar aquela cultura dentro do lugar, né? E estimular aquela cultura, no caso, para depois você colocar aquilo como padrão, porque senão fica muito difícil. Então, se a gente tem um sistema de comunicação bom, que é o sistema que funciona para aquele grupo, se a gente começa a ter uma espécie de checklist, né? O que eu preciso fazer para que evite esses ruídos? Seja isso formal, documentado, ou cada um com o seu, aí a empresa, vai da empresa ou de quem está nos assistindo que vai perceber, ah, eu preciso fazer isso, porque realmente normalmente eu faço uma coisa e não dá muito certo, então vou fazer meu checklistzinho. A gente tem que ter uma questão sempre de um treinamento de comunicação assertiva, isso não vem com a gente, a gente não nasce de fábrica com isso. A gente precisa treinar. Pô, gente, eu fiz jornalismo e eu preciso treinar. Então, assim, mesmo tendo uma graduação, pós-graduação, a gente estudando, eu brinco que desde 2003, quando eu entrei na faculdade, eu nunca mais parei de estudar e sigo estudando. Então, imagina uma pessoa que não é da área da comunicação e a gente está falando dentro da mineração de muitos geólogos, muitos engenheiros que provavelmente não tiveram nenhuma matéria na faculdade para aprender a se comunicar. Então, como é que essas pessoas vão ter técnicas de comunicação? Elas não vão ter se elas não tiverem um treinamento. E dentro, e eu falo da comunicação assertiva porque é uma coisa muito específica, né? A gente vai trabalhar essa assertividade, a gente vai trabalhar clareza, a gente vai trabalhar essa questão de feedback, a gente vai trabalhar uma outra palavra que é muito importante dentro do contexto de comunicação barra relacionamento nas empresas, que é o de empatia, que muitas vezes é o que falta, pelo menos assim nos relatos que eu colho, né? Porque eu colho muitos relatos, falta muito esse quesito de empatia. Não é bonitinho, é uma necessidade, ainda mais hoje em dia quando a gente está aí sabendo que o Brasil é um dos países que mais tem problemas de saúde mental e a gente debate muito isso nos eventos de mineração, a gente sabe o quão sério é isso, então quando a gente fala de uma comunicação empática, a gente está cuidando de muitas áreas da nossa empresa, não é só uma comunicação para eu me dar bem com a comunidade, para eu acelerar processos, é uma comunicação para que as coisas ocorram bem, ocorram corretamente, ocorram cuidado com a nossa equipe, com o outro de todas as formas, né? Acho que a gente também tem que pensar que muitas vezes o que a gente precisa é uma prática, uma prática, né, de uma comunicação redundante, que é, muitas vezes a comunicação que você vai passar para evitar esses ruídos e esses mal entendidos, ela precisa ser escrita em algum lugar, ela precisa ser verbalizada em algum lugar e ela precisa muitas vezes ser visual, então, assim, a gente está falando de gráfico, a gente está falando de alguma imagem, a mineração tem muitas coisas que a gente pode desenhar um formato, e explicar muito melhor com a imagem, então, dependendo do público, claro, né, gente? Então, a gente precisa ter em mente, não é porque eu fiz um comunicado e coloquei ali no quadrinho que deu, tá certo, todo mundo entendeu, né? Então, assim, precisa dessa documentação de várias formas pelo canal que o pessoal realmente acessa, não é o canal que eu gostaria porque eu gosto mais, a gente precisa de reuniões frequentes e essas reuniões têm que ser curtas, elas precisam ter hora para começar e ter hora para acabar, elas precisam ser objetivas, senão o pessoal já cansa, aí começa com aquelas figurinhas durante a reunião que isso poderia ter sido um e-mail, né? Todo mundo já passou por isso, eu tenho certeza, então, assim, o que que eu quero? É aquilo que a gente já falou, qual é o foco dessa mensagem? É isso, o que que eu quero? Ah, é isso, isso e isso, então, objetivo, ações, e isso vai fazer com que as tuas reuniões sejam mais fluídas e mais assertivas também, e uma questão que é super importante que é trabalhar com a tua equipe ou com o teu público, no caso de uma comunidade ou uma comunidade externa da empresa, né? No sentido de que as pessoas precisam entender que elas podem te perguntar. A gente está falando de um setor que é muito, é muito sério, e tem que ser sério realmente, mas ele precisa ter a empatia e ele precisa trabalhar a comunicação para melhorar os relacionamentos deles, porque senão, o que que acontece? Você vai pra uma reunião, fala, 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 ninguém te pergunta nada. Acontecem os mal entendidos, acontecem os ruídos, você vai pra comunidade, leva lá uma apresentação do EIA, explica, 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 alguém tem alguma dúvida? Ninguém fala nada porque tem vergonha, porque não sente a vontade, porque aquela pessoa que foi lá conversar não é uma pessoa que eles já viram antes, que eles conversaram antes, eles não têm intimidade. Então, assim, como eu sempre falo, pra ter um bom relacionamento, precisa se relacionar, entendeu? Você precisa estar lá, você não visita a comunidade, você faz parte da comunidade. O setor de RH não visita a equipe dele, ele é parte da equipe. Então, precisa trabalhar um pouco mais nisso, em todas essas questões, pra que a gente evite, então, esses mal entendidos, esses ruídos, e isso tem que ser trabalhado sempre, é uma empresa, né? É uma máquina ali que está rodando e que precisa ser trabalhado cada vez mais, porque quando a gente atinge, a gente vai querer melhorar e vai querer sempre estar melhorando os nossos processos, né? Certamente, né? E você falou essa questão de reuniões públicas e tudo mais, saber, por isso que eu gosto, como você falou, eu não sou, trabalho com comunicação, já tem quase seis anos, né? Com podcast, mas sou engenheiro de Minas, isso é pra eu aprender a falar, me comunicar, eu tive que estudar bastante, não sou nada de comunicação, mesmo estando comunicando hoje, mas é um desafio constante mesmo. Ô, Dani, você citou essa questão do IRM e tudo mais, mas a gente sabe que a gente lida, né? A mineração com pressões intensas, né? É prazo também, cumprir prazo de... Como você observa a skin que indica você dar, né? Como manter a calma, né? E a objetividade durante essas situações, garantindo sempre essa comunicação? Bom, o primeiro tópico pra tudo na nossa vida é uma gestão emocional. Essa é a primeira questão. A gente precisa que... Tanto os nossos colaboradores, né? Os líderes e os liderados, que eles trabalhem essa questão de gestão emocional. Muitos dos conflitos que a gente tem dentro da empresa, por falta de comunicação, eles têm um pezinho nessa questão da gestão emocional. É alguma coisa que você disse de uma forma que a outra pessoa achou que foi rude ou que foi grosseiro, que... Entende? Então a gente precisa separar as coisas, né? O que que é trabalho, o que que é o fato que aconteceu e o que que é a emoção que eu estou sentindo. Esse é o primeiro passo pra tudo. Então a minha dica principal é, gente, não é nenhum tabu a gente fazer terapia. É uma coisa boa. Desculpa, mas é uma coisa boa. Eu acho que todo mundo deveria, nem que seja uma questão assim, a terapia barra, eu vou trabalhar em tal coisa. Então você vai, você procura especificamente uma área pra você se desenvolver. Tem vários terapeutas que eles atuam muitas vezes como coaching. E isso é extremamente necessário pra que você vá sempre evoluindo, né? Ninguém sabe se comunicar assim, 200% e não precisa aprender mais nada. A gente vai conhecendo gente todos os dias e a gente vai lidar com outras pessoas e a gente vai ter problemas. Então assim, fora essa questão do lado emocional, em a gente focar então em fatos e não nas nossas emoções, as emoções a gente trabalha em outro lugar para ser forte e ter essa questão que tu disse calma, objetividade, né? A gente tem que também pensar que planejamento é uma coisa importante. Muitas vezes as pessoas querem fazer planejamento só quando tem um projeto. E isso não é assim, gente. Se a gente pegar uma escola, por exemplo, ela tem uma reunião mensal que vai trabalhar todo mês dela, né? A gente pega processos lá do início, é assim, por que a gente faz reunião para falar, enfim, do projeto tal, faz com os advogados, faz com os engenheiros, mas a gente não faz sobre a nossa equipe, o nosso jeito de comunicar. A equipe de comunicação cuida da comunicação e deu, e daí ela informa as pessoas. Então assim, as empresas que têm uma equipe de comunicação interna, elas têm um baita de um trunfo para usar, que essa equipe ajudar os colegas, né? Dentro dessa questão. Então, essa é uma das dicas. Também, utilize mais sua equipe de comunicação, porque eu tenho certeza que se são jornalistas, relações públicas, o pessoal da área da comunicação, eles vão sim conhecer muita coisa de treinamento de comunicação que vai poder ajudar. Outras técnicas que seriam daí, por exemplo, técnicas de respiração. Ah, eu vou entrar numa reunião, eu vou fazer uma respiração mais calma, existem várias técnicas para se procurar online, e funciona, gente, vai oxigenar cérebro, sabe? Então, é uma questão importante também de ter um bom descanso. Ninguém trabalha 12, 15 horas e vai render bem, e vai ter paciência muitas vezes, então é importante que a gente tenha isso também. A gente tem que aceitar as incertezas, porque elas vão acontecer e a gente não tem controle de tudo, né? Então, assim, incerteza vai acontecer. O que você tem que estar preparado? Você tem que estar preparado. Como é que você se prepara? Planejando. Então, como é que você... Tudo está interligado, né? Acho que uma outra questão também que ajuda muito as pessoas e que muitas vezes é deixada de lado, que é delegar. As pessoas têm muita dificuldade para delegar. Líderes têm muita dificuldade para delegar. Então, provavelmente, quando você fez lá a seleção de uma pessoa para contratar ela, ela fez um treinamento, entrou na sua empresa, e aí você não deixa ela agir de uma forma como ela poderia estar agindo, que é não levando coisas até você, porque ela pode resolver. E isso acontece em pequena, média e grande empresas. Já vi em todos os setores. Então, as pessoas precisam aprender a delegar, e isso volta lá para a questão da gestão emocional que eu falei primeiro. Tudo é uma uma teia interligada, né? Exatamente, né? Falou muito bem nessa questão. E teve uma coisa que sempre me perguntam, Dani, quando a gente fala sobre carreira e tudo mais, às vezes, pessoas mesmo da nossa área são excelentes técnicos, mas quando são colocados em cargo de gestão, falha nessa questão da comunicação. Eles sabem o que ele quer falar, mas tem problema, né? aí, como é que você acredita que esse tipo de profissionais, né? Pode garantir, assim, como é que eles podem construir uma comunicação efetiva com essas equipes de campo, por exemplo? A primeira questão é reconhecer, né? Que você precisa fazer isso. Por exemplo, nisso que você falou, a pessoa era ótima no trabalho dela e foi colocado num cargo de gestão. Bom, você tem que preparar o gestor, ele é um ótimo funcionário para X coisa. Ele não estudou para ser gestor, ele não sabe como ser gestor. Ele vai ter que aprender a ser gestor, porque uma coisa é ele falar da parte técnica do trabalho dele, só que ser gestor tem toda uma outra parte técnica que ele vai ter que aprender. Então, essa é a primeira questão. Faça treinamento da pessoa que você quer para ser gestor. Treinamento de liderança, gente. A gente precisa ter dentro das empresas esse olhar para a evolução do funcionário, né? A gente está falando de mineração, muitas vezes a pessoa entra e acaba se aposentando na mesma empresa. Então, assim, tem um plano de carreira muitas vezes dentro das empresas e as pessoas podem se preparar para isso. E aí vem várias outras questões de alinhamento interno, né? Ah, se a empresa vai perguntar para o funcionário o que ele espera para daqui 5, 10 anos, se ele quer ir para um lado, se ele quer ir para o outro, se a empresa vai ajudar, se a empresa tem esse interesse em fazer isso, né? E o profissional também tem que entender muito bem o que ele quer para o futuro dele. Se ele quer ser líder, ele vai ter que se preparar. Não adianta ele só olhar para o chefe dele e pensar assim, ah, o que ele faz eu consigo fazer. Isso é muito fácil de a gente olhar para alguém que está no cargo de liderança também e achar que é fácil fazer aquilo. Aí você chega lá e você descobre que não era tão fácil assim. Treinamento em primeiro lugar. As equipes de campo, como você colocou, para mim, são equipes que precisam muito, sim, de um treinamento também de comunicação. Por quê? Porque muitas vezes são equipes que elas foram treinadas para ir lá e executar um trabalho. Então, a gente vê, eu gosto muito de assistir, de vez em quando, tá? Audiências públicas. E aí sempre vem aquele questionamento. Entraram no meu pátio, quebraram cerca, não me deram nem bom dia. E aí, gente, isso é igual aqui no Rio Grande do Sul, até o Rio Grande do Norte, até o Pará. Isso vai encontrar em qualquer lado do Brasil. São as mesmas, as mesmas reclamações. E por que que existem essas reclamações? Porque muitas vezes não tem um checklist, um protocolo, uma documentação interna que vai pautar essas pessoas que são de campo para o que que elas precisam fazer. Elas não estão fazendo isso por mal, né? Óbvio, não acredito que seja. Ah, todo mundo ali é mal educado e não está cumprimentando ninguém. Não, as pessoas têm time, elas vão chegar lá elas têm que montar, elas estão pensando em outras coisas. Porque muitas vezes esse colaborador que está lá na frente ou esse terceirizado que está lá na frente, ele não é uma pessoa que está pensando que isso aí pode dar um problema que vai gerar uma crise lá na frente, que vai dar um problema de imagem, de reputação da empresa. então, assim, a minha dica nesse caso é faça treinamento de comunicação, apresenta a tua empresa, fala o que que vocês fazem, explica para ele o que que você gostaria que ele fizesse quando ele chegasse nos lugares, porque mesmo que ele seja de uma terceirizada, ele vai estar dentro daquela comunidade como a tua empresa, sempre. Não interessa se ele é da empresa A, B ou C, se a mineradora tal chamou ele para lá, ele é mineradora tal. Então, se ele andar rápido demais, se ele falar alguma besteira pela cidade, se ele beber demais, se ele não der bom dia, se alguém passar por cima de uma cerca, isso tudo vai ser a empresa. E aí, lá na frente, quando você tiver que fazer uma negociação de terras com essa pessoa, será que essa pessoa não vai estar ali com uma péssima vontade de falar por uma coisa tão simples que era um treinamento com aquela equipe que chegou em primeiro lugar lá? Realmente, você falou uma coisa, teve uma vez que um colega meu se tornou diretor da empresa. Aí, eu participei da conversa que estava com ele, até pedi, posso sair? Eu falei, não, estou passando para ele aqui, ele falou, não existe um manual para dizer, você hoje é diretor, mude seu jeito, ele falou, não, mas tem a conduta, você tem essa conduta a partir de agora, você tem essa forma, você é o diretor da empresa, entendeu? Ah, não vou receber um manual de sair da empresa, como é que eu preciso me importar? Isso não vai existir, mas você tem que ter a conduta, tem que saber que hoje você é diretor da empresa, então veja melhor seus atos, veja melhor, eu entendi até o que ele falou, disse, você entendeu, ele o que eu fiz, ele não está limpo dando não, está dizendo que agora você assumiu, é a cara da empresa agora, você está no nível lá em cima, entendeu? É exatamente isso que pegando esse texto. É, é isso aí, eu ouvi isso muito jovem, assim, eu quando tinha ali 12, 13 anos, fiz parte de um projeto de rádio na minha escola e o nosso professor falava na época, agora, vocês são a escola, vocês estão com a camiseta, vocês vestem a nossa camiseta, estando com camiseta ou não, então quando vocês saírem da escola, vai ser a galera da rádio, quando vocês estiverem num outro parquinho ali, quando vocês forem no mercado, é a galera da rádio, então para mim, isso sempre foi uma coisa muito interna, eu ainda ouço aquele professor falando, olha, você é esse projeto que você faz parte, eu acho que isso, muitas vezes, as pessoas acabam confundindo, né, falando, não, não, mas o meu horário de trabalho terminou às 5, o que eu faço depois das 5, tanto faz, e na verdade, quando a gente está falando de imagem e reputação, não é assim que funciona, não existe aquela coisa, ah, essa aqui é minha rede social privada e eu faço qualquer coisa, ela é aberta, qualquer pessoa pode acessar, ela não é privada, então assim, aí você vai lá, no dia da festa da empresa, você posta uma imagem na festa da empresa, com a farda da empresa, aí você é a empresa, mas daí em outro dia você está dizendo que não é a empresa, não existe essa diferença, né, é vida pessoal, e vida, ah, isso é privado, e isso aqui é a empresa, se você trabalha num lugar, você é parte, parte sua, e uma grande parte, né, porque você está lá várias horas do seu dia, você está lá com várias pessoas que você vai ver todos os dias, seu recurso financeiro vem de lá, então assim, muitas coisas estão envolvidas com aquele lugar para você dizer, não, não, eu não sou, não representa o que eu sou, claro que representa, né, então é assim, e essa cultura da empresa tem que ser regada pela própria empresa, ela tem que estar ali trabalhando com a galera internamente, ela tem que estar fomentando isso, porque se a empresa também não dá muita bola, se os gestores aparecem de vez em quando, se só, só vem comunicar alguma coisa, né, e não tem essa coisa de uma conversa, se eles não se sentem ouvidos, funcionário que não sente ouvido, como é que ele vai se sentir pertencente a algum lugar, então é claro que ele vai dizer que ele não, sabe, que ele não vai se sentir fazendo parte daquele lugar, e vai ter esse tipo de discurso, muitas vezes. Exatamente. E você falou já um pouco no início, Dani, mas eu gostaria que você traça um pouco mais dessa questão sobre dicas, assim, de receber feedback, né, que dica você daria, assim, para receber feedback de forma assertiva mesmo no setor mineral? Tá, tem duas partes aí, a gente tem que pensar em quem dá o feedback, e a gente tem que pensar em quem recebe o feedback, e muitas vezes a gente tem muito medo do feedback, o que é normal, quem vai dar e quem vai receber, por isso que é importante a gente sempre ter aquele foco, né, no comportamento da pessoa e não no pessoal, né, a gente não está falando, não é para a pessoa estar levando para o pessoal, por que que, por que que eu digo isso, assim, porque muitas vezes a gente acaba utilizando algumas expressões que parece que você está culpando a pessoa, né, então, assim, por exemplo, se tu está, a pessoa atrasou a entrega de um projeto, aí você vai lá e fala para o cara, assim, ah, você não liga para os prazos da empresa, ao invés de fazer isso, talvez o que tu tenha que fazer é ir lá e conversar com a pessoa, olha, esse prazo é importante para o sucesso do nosso projeto, né, a gente precisa cumprir ele, como é que a gente pode fazer para a gente conseguir cumprir da próxima vez, a gente não precisa ser rude e colocar a culpa, sabe, aquela coisa de você fez isso, você está atrasado, você não entende, você não ajuda, você interrompe, então, assim, é o modo, muitas vezes, que a pessoa que está dando o feedback vai falar, é isso que ela vai ter que treinar, e isso também pode ser treinado, óbvio, dentro de capacitação de comunicação, né, então, a gente precisa ter todo esse cuidado, aí, a gente também tem que pensar, assim, fala os pontos bons e os pontos ruins sempre, porque a gente não tira o emocional, apesar de dizer assim, não, a gente vai tentar não levar para o pessoal, é muito difícil que a equipe toda já esteja, assim, numa maturidade, que todo mundo entende que isso ali foi um ponto A e não tem nada a ver com você como pessoalmente, a pessoa não está te atacando, entendeu? Muitas vezes, a pessoa que está recebendo acaba levando desse jeito, então, por isso que é importante a gente trabalhar nessa questão da comunicação assertiva, da comunicação empática, do cuidado com a fala, então, assim, vai chamar a pessoa, fala, olha, a gente fez tão bem aqui, ali, lá, você faz isso e isso, aqui aconteceu tal coisa, como é que a gente pode melhorar para isso não acontecer de novo, porque o prazo estava apertado, então, você não está acusando, você está pedindo ajuda, isso aí já, gente, já é meio caminho andado, assim, e aí, outra questão que a gente precisaria trabalhar seria quem está recebendo o feedback, porque é muito difícil para a pessoa, mesmo que ela saiba que ela fez alguma coisa que não era o que a empresa esperava, receber um feedback muitas vezes negativo, e aí, a gente volta naquela coisa que eu te falei, que não tem que chamar a pessoa para um feedback só para falar de coisas negativas, ou só quando a coisa deu muito certo, assim, no dia a dia, a gente pode dar feedbacks de várias questões, a gente saiu de uma reunião, ah, vamos conversar como é que foi, achei que você foi muito incisivo em tal coisa, olha, quando a gente falar sobre o projeto da empresa, quem sabe vamos falar de tal jeito, acho que pegou mal porque eu estava olhando para aquela pessoa, aquela pessoa fez uma cara de assustada, então, assim, a gente precisa conversar com os nossos colegas, com os nossos pares, para a gente também, como a gente fala que no sul dá pitaco, para a gente pede, pede esse olhar do colega, né, recebe esse feedback, e o gestor faz parte do trabalho dele dar o feedback, não é parte do trabalho dele dar feedback só quando a pessoa fez uma coisa que não é uma coisa legal, e aí essa pessoa que está recebendo, ela também vai precisar trabalhar também em ter essa mente aberta, essa postura aberta para entender ele está me dizendo isso, ou ela está me dizendo isso, porque eu preciso melhorar nisso aqui, ela não falou que o meu trabalho inteiro está ruim, isso aqui é uma coisa que deu errado, aqui eu falei uma coisa que não foi muito legal, sabe, então eu acho que vai por esse lado as dicas que tem a ver com o feedback. Bacana, tenho certeza que a gente podia ficar aqui o resto da tarde aqui conversando sobre esse assunto, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua empresa, e depois deixar a sua mensagem final aqui para os nossos ouvintes falar do seu perfil também. Bom, eu estou como sócia da Nano já faz um tempo, a Nano é uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul, mas que atua em vários lugares do Brasil e que ela atua como uma empresa de comunicação estratégica de relacionamento, né, porque a gente está sempre buscando esse, essa junção entre empresa e comunidade interna, empresa e comunidade externa, empresa, órgãos públicos, a gente trabalha muito nessa questão de pertencimento, co-criação, no conceito de licença social, então, são vários projetos, são, eu sou boba de falar, porque assim, a gente tem, a gente consegue trabalhar com empreendedorismo local, a gente tem uma bandeira muito forte que é contra a minério dependência, a gente quer que a mineradora ajude a comunidade a receber a mineração, as coisas boas que vêm com a mineração, a ter mais conhecimento e principalmente a conseguir ter o seu, o seu trabalho, o seu negócio, o seu estudo, independente da mineradora, porque ela uma hora vai acabar indo embora, pode demorar 70 anos, mas assim, são 70 anos que a pessoa nem vai lembrar como é que era antes dela e aí fica mais difícil ainda, então a gente precisa estar sempre ali conversando e tratando desses assuntos e eu acho que muito assim, como tu falou de mensagem final, eu acho que vai muito do que a gente faz aqui, né, que é pensar então nessa comunicação como não uma forma de informar a sociedade, é uma forma de relacionamento, comunicação é relacionamento, então a gente precisa ter clareza, a gente precisa entender que você se comunicar bem traz vários benefícios para a sua empresa, né, você vai estar aí economizando tempo, você está prevenindo conflitos, você está tomando decisões mais rápidas, você está descobrindo soluções de forma colaborativa, a gente, a gente, quando se comunica bem, a equipe para de, muitas vezes, ter alguns conflitos, conflito é o que? problema na hora de fazer o seu trabalho entregar, as entregas se tornam melhores, a equipe tem clareza, a comunidade tem clareza, o gestor tem clareza, das expectativas, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, a gente tem um engajamento, que é uma coisa que a mineração fala muito sobre engajamento tanto das equipes quanto da comunidade, então todos esses pontos que eu acredito que são relevantes aqui, são coisas que a Nano acaba trabalhando no dia a dia dela dentro das empresas, sejam em projetos que tem começo, meio e fim, ou projetos que são longos, e aí eu convido vocês a procurar no LinkedIn que a gente é mais ativo ali, tanto eu, a Dani Vilar, quanto o Carlos de Arte, que é o sócio, quanto as redes sociais ali no Instagram ou no TikTok também, que não é uma rede de dancinha que é muito importante, procura lá a guria da comunicação, isso é incrível, porque a gente fala de TikTok nos eventos de mineração e o pessoal está vivendo no TikTok de cinco anos atrás, pessoal, e não é, então entra lá, vê o que está acontecendo, é importante, tá? Acho que era isso, então, fica aí um desejo de que as pessoas olhem para a comunicação como uma ferramenta estratégica para um bom relacionamento, sem relacionamento, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Exatamente, falou muito bem, Dani, muito obrigado novamente pela sua participação, aguarde, tem um tempo que ele vai se encontrar nesses eventos aí para conversar de novo, tomar um café e ver lá o pessoal, então, muito obrigado novamente mesmo pela sua participação. eu que agradeço. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, acesse o site atobin.com.br, a Ignia Geologia e Meio Ambiente, acesse o site ignabr.com.br, e a Revo Geosciences, acesse o site revogiosciences.com, Dani, lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria, Ígnia, Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geosciences, serviços de consultoria avançada em geossciências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente.